E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal seu. Hoje a dica aqui é de como cancelar um pedido, tá? No UberX, um aplicativo muito conhecido aí, muito comum das pessoas que estão fazendo o seu pedido aí, principalmente nos finais de semana, tá? O que que acontece? Tem muita gente que eu vejo que tem dificuldade em estar retirando o pedido, né? Que coloca no carrinho aí, muita gente faz o pedido, às vezes se arrepende e está querendo tirar esse pedido do carrinho, mas não sabe como, acaba ficando um pouco confuso ali, tá? Então nesse vídeo vai ser muito simples, tá? Primeiramente que eu vou entrar no aplicativo do UberX e vou simular uma compra, tá? De um pedido, vou simular um pedido aqui, ok? Bom, por exemplo, vou entrar nesse aqui, tá? Só para fazer a demonstração aqui para vocês. E aqui eu vou fazer esse pedido aqui, ó. Tá? Só para fazer a simulação mesmo, tá? Vou adicionar o carrinho, tá? Colocar aqui receita secreta, adicionar o carrinho. Beleza. Meu carrinho já está com esse pedido aqui, tá? E para finalizar ele aqui, é só eu seguir o passo a passo que eu vou fazer o pedido. Só que eu não quero esse pedido, né? Tá vendo aqui que ele está dando R$ 47,79. Como que a gente vai fazer? Bom, você não quer mais esse pedido? Você vai sair do aplicativo, vai clicar para estar fechando essa aba aqui, tá? E agora você vai entrar novamente no aplicativo. Após entrar no aplicativo, você vai vir em Contas e que ele já vai te perguntar se você quer prosseguir com o pedido anterior. Se você quiser, você continua. Se não, você limpa o seu carrinho. Pronto. De uma forma bem simples e rápida. Agora você não tem nenhum pedido no seu carrinho, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês aí, tá? E a gente se vê nesse mesmo canal em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.